E fala galera, beleza? Júnior na arte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu gravamos um top aqui de rebaixados de lixo do Brasil. E bom galera, nesse vídeo de começar, mano, estrala o seu like, se inscreva no canal, e ativa a suaificação, que eu estou usando dois vídeos, um top, eu assisto todos os dias nesse canal. E também passa no Instagram também, Wagner, Júnior e YTM, me segue lá que a gente está rumo aos 700 seguidores no Instagram. Presentes da família, todo dia é tão brabo aqui, tá ligado, mano? Laranjão bruto, brabão, filhote, ó, lindo demais esse carro, tá, mano? Mano, é o seguinte, nesse vídeo aqui, né, velho, vou mostrar um negócio muito top pra vocês aqui, uma ideia só, né, top, que o sério poderia estar disponível aqui no rebaixo do Brasil, né, mano? Você está ligado aqui, né, mano? Vou até chegar aqui na oficina aqui, velho, vamos chegar aqui na oficina aqui, de jetão, meu irmão, de jetão. Cheguei aqui na oficina aqui, ó, na oficina SEB aqui, mano, ó, o jogo mantém essa funçãozinha de você colocar som na porta, tá ligado? Essa funçãozinha de você colocar som na porta, tá ligado? Só que, tipo, vamos ser bisseiro pra vocês, galera, tá meio secão, tá ligado? Você tem que colocar som na porta, mano. Então, mano, você pode estar adicionando o sistema E, tá ligado? Então a gente está personalizando o som da porta, família, ó. Personalização do som da porta, mano, ó, dá pra colocar um ledzinho no som da porta, que é uma coisa muito top, irmã, e também, que você pode colocar também, é trocar os ato-falante, a Twitch ali, mano, ia ficar muito top, isso, família, eles trocando, assim, se fosse a gente trocar também, tá ligado, mano? Trocar a cor, né, família? Já, mas hoje, se você vai trocar a cor também, ia ficar muito da mesma aí pra cor, porque, mano, é... Ficar, mano, ficar da hora, tá ligado? Vai ficar muito da mesma, mano, com esse cara, mas ele aqui do carro, né, velho? Muito top mesmo aqui, ó. Ia ficar muito da mesma esse sistema. Eu vou colocar uma foto pra vocês também, aí, mano. Foi o Jefferson que fez, tá ligado? Ele deu a sugestão isso aqui lá no... Na... Lá no Google Brasel, né, família? Ele deu sugestão pra nós lá, mano. Perguntei pra eles, pode ligar o vídeo. Ele liberou na família. E vai ter um top mesmo aí, tá? Rapaz, na montagem dele aí, ó. Muito top mesmo aqui, a montagem diferenciada mesmo aí, ó. Pelo que eu engano, eu acho que eu já fiz também as montagens dessa aí também, trocando o forro da porta, tá ligado? Mas ficou muito da mesma aí, ó. O que eu vou já assistir, família? Sobre o sistema de personalizar os forros da porta, né, mano? Foda isso aí, tá ligado? Mano, esse tá, tipo... Originalzão, você até fica da hora, tá ligado? É brabo, tá ligado? Mas, tipo, um sistema de personalizar, deixar do nosso gosto, tá ligado? Do nosso jeitinho. Ia ficar muito da mesma aí. Comenta aí o que você acha aí, mano. Também, mano, a falta da parceira Big Games lá, mano. Mano, pede muito pra eles colocarem isso aqui no jogo, né, família? Então, galera, mano. Se você gostou dessa ideia aí, né, mano? Comentando sobre isso aí, mano. Que poderia estar adicionando aqui no rebaixado, né, mano? Instala o seu like, se inscreva no canal. Me ativa a certificação, porque eu tô trouxendo dois vídeos. Um top pra vocês todo dia nesse canal, beleza, família? Também passa, meu sagrado também, Wagner, Shunips, do time. Me segue lá, cara, a gente tá rumo aos 700 seguidores. Valeu, família? Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui, ó. Top pra até o final. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, 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 tchau.